Os Nazgûl, também conhecidos como os Espectros do Anel, estão entre os seres mais assustadores da Terra-média. Com os seus gritos aterrorizantes, eles fazem o coração de homens, elfos e anões tremerem. Estes poderosos cavaleiros negros eram os servos mais leais de Sauron. Estes Espectros eram invisíveis aos olhos. Somente era possível ver seus mantos negros e suas armaduras de prata que cobriam os Nazgûl. Mas os Nazgûls nem sempre foram assim. Durante a Segunda Era, eles foram nove reis entre os homens. Mas eles seriam seduzidos pelos anéis de poder, com a promessa de riqueza, prestígio, glória e, é claro, muito poder. De início, as promessas pareciam estar sendo cumpridas. Mas os homens Portadores dos Anéis de Poder foram enganados por Sauron, que por meio do Um Anel, passou a controlar os Portadores dos Anéis de Poder dos homens. Eles se tornaram Espectros do Anel e passaram a servir aos desejos de Sauron e ficarem conhecidos como seus mais terríveis servos e seus tenentes no campo de batalha. Os Nazgûl eram liderados pelo Rei Bruxo de Angmar, o mais poderoso dos Nazgûl. Ele era conhecedor de magias das trevas e também era um guerreiro formidável. E com sua arma terrível, ele abatia inimigos às dezenas. Sobre sua besta alada, ele dominava os céus. Os Nazgûl não podiam ser mortos por homens Portadores de Armas Normais, mas eles também tinham suas fraquezas. Eles evitavam o fogo e a água e, por serem ligados às trevas, também podiam ser repelidos pela luz. Eles portavam punhais amaldiçoados, chamados de Lâminas de Morgo. Aqueles feridos por esta arma sofreriam um destino terrível se não fossem tratados a tempo. Eles se tornariam espectros amaldiçoados, assim como os Nazgûl. O medo era uma das maiores armas dos Nazgûl. Eles também possuíam um poder conhecido como o Hálito Negro. Um poder que contaminava aqueles que estavam próximos ao Nazgûl. Suas vítimas eram dominadas pelo medo, e um mal-estar terrível podia levá-las à morte. Os Nazgûl receberam a missão de recuperar o Anel de Sauron, pois seu mestre sabia que os Cavaleiros Negros obedeciam à risca sua vontade, e por isso eram de sua total confiança, pois eles não tinham a capacidade de traí-lo. Em sua marcha pela Terra-média, os Nazgûl espalharam o terror por onde passavam, enquanto cumpriam os desígnios de seu mestre.